Por que algumas pessoas têm direitos às regras antigas, mesmo hoje, quase cinco anos depois da reforma da Previdência? E eu vou contar o segredo de muitas pessoas para atingirem esse objetivo. Quais são as possibilidades de alguém que, em teoria, a princípio não tenha cumprido todos os requisitos, mas que quando a gente faz uma investigação geral, a gente entende que sim, que ela pode antecipar a aposentadoria, que ela pode se aposentar pela regra antiga. Em algumas possibilidades, que são os chamados tempos ocultos, um vínculo trabalhista que está na sua carteira e não está no KINIS, é muito comum acontecer, por isso que a gente tem que conferir vínculo por vínculo. Um período que você recolheu por carnê e não está ali nos seus registros do NSS, outra situação que é extremamente comum, um período que você prestou serviços para alguma empresa, como prestador de serviço, pessoa física, prestando serviço para uma empresa, e essa empresa nunca pagou o seu NSS. Se você for uma pessoa física que prestou o serviço para uma empresa, quem tem que pagar seu NSS é a empresa, o tempo especial. O que é o tempo especial, Carolina? Nesse caso, eu estou falando do tempo especial trabalhado com exposição a agentes nocivos ou ao risco. Por exemplo, vigilantes patrimoniais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, metalúrgicos, engenheiros, eletricistas, soldadores, trabalhadores rurais. Qual outra situação que costuma salvar aposentadorias? Tempo rural. O tempo rural é aquele trabalhado, por exemplo, em regime de economia familiar. As pessoas que falam assim, ah, eu vim da roça. Normalmente, quando a pessoa diz isso, você sabe o quê? Que ela veio de alguma propriedade rural. Um sítio, uma chacra, ou uma fazenda, seja de um trabalho familiar, de uma economia familiar ali, ou seja, a própria família planta, colhe e vende, comercializa aquele produto, ou até mesmo de contratos, que podem antecipar a aposentadoria. Outra situação que costuma salvar muito, pessoa com deficiência, com doenças, que geram alguma limitação. Uma série de doenças consideradas até comuns pode gerar uma limitação física, não só física, como qualquer limitação. E essa pessoa pode ter direito de se aposentar mais cedo com regras de aposentadoria PCD. Outra situação, categorias diferenciadas. Gente, isso aqui é mais difícil acontecer, mas não é impossível. Às vezes, uma professora que pode se aposentar mais cedo não sabe disso e continua trabalhando. Ação trabalhista é outra possibilidade. Quando você ganha uma ação trabalhista, em tese, o empregador tem que recolher o NSS referente àquela ação que ele perdeu. Só que o tempo que você ganha na ação trabalhista, ele não vai automaticamente para o NSS. O NSS não toma conhecimento daquela ação. Quem tem que levar e averbar aquele tempo é você que é o interessado. O serviço militar é outro período que a gente pode salvar uma aposentadoria. Outra situação e última é o caso de escola técnica. Por exemplo, pessoas que já tiveram vínculo com escola técnica, com uma aluna aprendiz. Esses vínculos, muitas vezes, na maioria das vezes, pode sim gerar tempo de serviço. Ação trabalhista é outra possibilidade. Ação trabalhista é outra possibilidade.